E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bavos, novamente eu tô aí com mais um vídeo de Mass Effect Andrômeda, dessa vez eu tô aí na galáxia de Farong, vou ajudar os cientistas malucos lá gente, eu só vou dar um rolezinho aqui rapidão aqui nessas planetinhas aqui, anomalia, e a gente desce pro planeta lá e vamos pra mais uma missão da campanha principal aí, beleza gente? E vamos lá! Vamos desembarcar e ir no planeta de Raval, que a gente vai levar aqui, eu só tô vendo aqui, só checar aqui meus itens, ah, quer saber? Foda-se, vou assim mesmo, só ver minha rifa de assalto aqui, é esse aqui, não é? Beleza, vamos, opa, não, 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 volta, 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 ah, tem aqui, beleza, vambora, 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 os itens estão mais ou menos aí, mas dá pra brincar um pouquinho, não? Ah tá, bora Sending the navpoint for Dar Palev, that's where the Moshe's team should be It used to be an Angaran town, there'll be landing pads and good sight lines for a safe approach Anomaly on the sensors, something big, possibly hostile, taking evasive action Wait, I don't think it's... Well, that's something you don't see back home Bringing us in Boa garoto Tamo aqui Faço contato com os cientistas em Harvard vs Já tô com ela aqui, eu só vou fazer uma... opa Enquanto os mundos pra avaliar Tá, só vou trocar aqui minha classic, rapidinho gente, rapidinho Já vou trocar só a galerinha que vai comigo aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui Prontinho gente, agora estamos aí com o nosso Drac Ok Vamos ver se dá pra chegar alguma coisa aqui Descer aqui ó As plantaçõesinhas bonitinhas Já tá melhorando hein gente, já tá melhorando os planetas que a gente tá indo hein O que é aquilo ali? Nada Vamos lá, tá na paz hein, tô chegando na paz hein Tô chegando na paz hein Tô chegando na paz moço Vou até entrar pela porta aqui viu Cadê a porta moço? Tem que entrar pela janela, você quer entrar pela janela? Transcrição automática Hummm Ok Vou pegar ali, ok Olha cá Oi gente Bom dia Bom dia Bom dia Eu não sei sobre isso, Joel É risco deixar um estranho perguntar sobre um Havaro Você conhece os dangers Eu pedi para o acompanhê-lo Ele não quer minha ajuda Ok, já escanei tudo, agora vamos trocar ideia com um doidão aqui. Qual é, mano? Opa! Cadê você? Vem cá, conhece comigo! Ah, agora deu falar aqui. Qual é, mano? Firmeza? Estamos aí! Eu acho que não acho que não é isso. Onde está o resto da equipe? Raider tem experiência com Remnant. Nós poderíamos ajudar com suas investigações. Você não ouviu? Quando a equipe estava explorando o monolith, algo aconteceu muito errado. Eles foram acertados em algum tipo de Remnant Stasis field, trocados em lugar, não responsável. Eu sei como trabalhar, Remnant Tech. Eu posso te ajudar. O Raider já viu um caixão e, aparentemente, o reseteu. De alguma forma. Oceano de peixe, um vai ter gemas na sua boca. Mas se você acha que o alienígena pode ajudar, eu vou colocar o scepticismo em cima. O monolith não está longe daqui. Veja o que você pode fazer. Mas se preocupe, nós não sabemos o que causou a Stasis, e isso pode acontecer de novo. Tudo bem, a gente vai lá com calma, bonitinho. E agora vamos sair para caçar. Vamos caçar. Dois pontinhos, um é para dentro, um é para fora. O que tem aqui? Ah, dá lá mesmo. Vamos embora. Vamos testar aqui o nosso sniperzinha. Nossa senhora, essa aqui é boa, hein? Sniperzinha aqui é boa, hein? Mais alguém? Mais escadinha ainda. Vai lá, gente. Um, dois, três, um, tiro. Boa. Quase me filmar, tu cara? Ó. Ó. Cadê? Opa. Primeiro ano. Toma. É outro, cadê? Ah, vamos descer lá. Uh. Tem sniper por enquanto. Ancho. Boa trabalho. Cadê? Onde é que tem mais gente? Toma. Vai seu saco. Vamos dar mais uns tirinhos aqui. Cadê? Cadê esse povo? Olha o dinossaurozinho, meu filho Olha o dinossauro Opa, ai Vai tomando, vai tomando, vai tomando Toma sem vergonha Vou até te escanear, meu filho Cadê você? Dá pra escanear as vidas do planeta Terra, não? No planeta Terra, não No planetinha do... Opa Ó Ixi, toma Boa, minha equipe já tá boa, hein Ok Pegando aqui Toma Beleza Agora vamos seguir nosso caminho de novo, hein O que os Turianos estão fazendo aqui? Por quê? Esses são os uniformes do Tannis, Pathfinder Os Turianos estão? Ixi, o que tá rolando aqui? Do nada, velho No caminho da nossa missãozinha apareceu essa galerinha aqui Vamos lá Vamos lá Vou parar aqui Ixi, vem de trás, Pé Ixi Solta desse trem? Quer saber mais ou não? Quer pegar aqui, ó Moçãozinha Pega aqui Opa, lembrança Eu quero uma lembrança Papai Beleza Cadê os... Cadê os ruins dos povos? Toma Opa Aí, garoto Boa, garoto Levantou certinho Vai com o líder Turiano Descubar Tão Gol Aboa Descubar Basta Descubar Pagame Aboa Descubar O nome Avidus Rix Descubar 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 Scott Rider Human Pathfinder You former military? A Spectre Special Tactics and Reconnaissance Did the Council's dirty work for 15 years What? Like their laundry? More like classified assassinations And espionage The initiative was my retirement plan Then Natanis hit Scourge and bam Woke up here What happened? Where's the Ark? No idea Had to break out of my own damn stasis pod A fall like that should have killed you Those pods are sturdier than they look But most of the Turian population is still missing Including Mason Our Pathfinder Sam hasn't transferred to me So he's alive Just don't know where He hasn't made it back to the Nexus Knowing Mason He's out there looking for me Mason dedicated his life to Andromeda He's too stubborn to die now We need every Pathfinder we can get Debris and stasis pods from Natanis are scattered across the sector Between the two of us We should find something The Settlers here need your help I'm a stopgap Mason is the solution Here's my frequency Call when you find something Opa, boa Passamos do level Nem espero Fique de olho em sobreviventes e tal Beleza Beleza O que nós fazemos agora? Vamos para a nossa Missão principal Nossa senhora O tamanho desse bicho, velho Nossa, bateu ali ainda Cadê ele? Caramba Sai fora Nossa, cara até tampotou, velho Sai, meu filho Sai, meu filho Socorro Morre Morre Desgreta Você não Vai na porrada mesmo Ai, tá tomando pra onde? Nossa, lá de cima, velho Ô, louco Tem mais bicho lá em cima ainda? Toma, sem vergonha Tem mais para lá também? Vem, que tanto de trem, velho Ai Sem vergonha Sem vergonha Vou matar daqui mesmo Ó, bom Toma, bom Vem, vamos dar isso Vamos dar isso Vamos dar isso Vai com a minha Ó Vou pegar aqui Que eu sou muito mal Vai cuidar a galerinha aqui Acabou já? Cadê a brincadeira? Eu quero brincar Cadê? Ah, tem mais Nossa, tem mais um grandão aqui Ó Vai lá, turiano Pega esse toidão Pega esse toidão Ah Nem precisou Cadê o Ai, caralho Sem vergonha Boa Boa Aqui que eu vou pegar aqui dele Pegar um trenzinho aqui Véi, do nada Eu dando um rolezinho aí Conhecendo a paisagem Conhecendo as garotas Do Brasil Goranil De repente aparece um monstro desse Isso é até doido, velho Não Vamos voltar para a missão agora Eu quero saber mais desse bichão não Tem mais coisa para pegar ali Tem não Vamos ver o que mais tem aqui E vazar Agora estamos no nosso caminho Vixe Maria Pra que isso tudo? Dá umas porradinhas Só tá bom demais já Ok Ok Eu nunca descrevo um mushroom Como bonito Esses são Que mordem Que comem a gente Olé Olé Olé, robôzinho Toma Tchê Oh Opa Boa Também tem mais inimigos Ali Cadê Vamos avançando Opa Respeito pelos restos aqui Boa Ai meu Deus Ai meu Deus Não tem Tem muniçãozinho aqui Que beleza Muita munição Opa Beleza Pegamos mais um Que isso meu filho Tô louco Toma 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 Bom, acabou já Vamos descer aqui Tem mais restos aqui Tem mais restos aqui De alguma coisa Não tem nada aqui Não Dá pra escanear Dá Pegar mais um tênis aqui Restinho Beleza Vambora Vamos achar os cientistas Malucos Entender Qual é a gente Qual é a gente Qual é a gente Nada aqui também Tudo a mesma coisa Vou pegar esse aqui Nem sei o que é Mas não tem Preciso Então vambora I'll be the one Opa Opa Falta um Lost one Onde é que isso aqui vai Vai pra lá O que mais ele tem aqui pra olhar Ali tá certinho Então vamos mexer nessa paradinha aqui Só que fica longe daquela redondinha ali Porque Ele tem mais coisa pra olhar O que mais tem pra olhar Que ele tá me apontando ali Ok Aqui Mais alguma coisa pra olhar Deixa eu ver Ah Esse aqui deve ser o É gente Eu acho que é isso aqui mesmo Tá Eu conferi aqui Eu acho que é essa Que é a Que é a De confusificação Eu não achei o terceiro item aqui Pra ajudar a gente Então Foi com dois mesmo Eu gosto de fazer esses trem Então eu acho que tá certo Se eu não tiver Eu me fudir Beleza Então vamos lá Uh Consegui velho Só com esses aqui Ah que beleza velho Nem só tão ruim assim Vendo esses trem Eu acho que é isso Opa, agora vamos voltar. Opa, agora vamos voltar lá para o Lúdor. Pelo menos os caras estão vivos, né? Já é um bom começo. Então vamos voltar lá. Chegando. Conversando, ó. Ok, então vamos conversar. Você não está mentindo. Ciaran nos contou tudo. Ela até tinha fotos. Eu me desculpe por o desculpe que você recebeu de mim antes. Não se preocupe. Você não tinha razão de confiar em mim. A última alienação que você conheceu foi Kett. Rydar, o que você fez aqui, o que você fez aqui, o Remnante, e o Sam, deve convencer Efra que você é um asset. Nós devemos falar com ele as soonas que pudemos. Talvez no Tempest? Kieran, eu estava pensando. Se o Rydar puder usar o Remnante, não pudermos fixar o Monilence? Para evitar a desculpa de Havar'l. Havar'l? Havar'l? Eu fui muito tchato com você, você foi muito tchato comigo, então vamos resolver essa parada, vamos? Beleza, resolvido. E por enquanto é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado aí. Não se esqueça de avaliar, se possível, e deixe seu comentário aqui, beleza? Esse aí foi mais um planeta que a gente encontrou aqui no MasterFest Andromeda. Eu vou para o outro planeta, dar uma vasculhada lá, montar uma base de apoio lá para nós. E se você gostou do vídeo, deixe seu like aí, deixe seu comentário sobre o que você achou. E se inscreve no canal para não perder atualizações, beleza, gente? Valeu, então, falou e até o próximo vídeo!